Hey, censuradas! Hoje eu vou falar sobre um tema muito necessário. Ultimamente, tem se escutado bastante sobre relacionamentos abusivos e ou tóxicos. Mas é sempre na instância amorosa, né? Em relação a casamentos, namoros, enfim. Se vocês quiserem, eu posso até trazer um vídeo específico sobre isso, mas não é o nosso assunto de hoje. Porque hoje nós vamos falar sobre parentes tóxicos. Isso mesmo. Porque eu sei que muitos de vocês passam diariamente por isso e não é nada legal. Então, neste vídeo, eu vou te contar como identificar relações familiares tóxicas e propor estratégias de ação para lidar com isso. Primeiro de tudo, parem de romantizar a família. As pessoas têm mania de idealizar que os laços familiares por si só são obrigatoriamente indestrutíveis e incondicionais. Mas, na realidade, a família é apenas uma construção social. Ou seja, algo que foi inventado pela sociedade. É óbvio que existem várias famílias incríveis, maravilhosas, que nos apoiam, nos fazem bem e torcem pela nossa felicidade. Por outro lado, tem muitas ditas famílias que parecem que têm o dom de nos fazer mal. E ninguém devia ser obrigado a se submeter a isso simplesmente porque essas pessoas têm o status de parentes. Seus pais e seus parentes, em geral, não são seus donos. Isso significa que vocês não têm que ser obrigados a fazer autossacrifícios por eles, como, por exemplo, suportar abuso físico e emocional. O título de pai, de mãe ou de seja lá quem ocupa esse lugar de criação na sua vida não pode servir de justificativa para tudo que eles fizerem. Principalmente se for algo que interfira no seu bem-estar e na sua integridade física e mental. Família é apenas um nome que muitas vezes nem significa nada. Afinal, quantos pais e mães vocês conhecem aí que nem sequer amam seus filhos? Eu sei que parece horrível. E é. Mas a sua vida não tem que ser definida por isso. Se não te faz bem, procure ajuda, se afaste, corte relações, exclua da sua vida, enfim. Procure alguma forma de sair dessa. E não vem com aquele papo de, ah, cada um tem seu jeito de amar. Porque fazer mal, independente do motivo, não é amar. Ponto. E quem faz esse tipo de coisa com você não te merece. Você vai conhecer outras pessoas na sua vida que vão te amar. Não precisa ficar mendigando amor nem aceitando migalhas de ninguém. Eu já sei que esse vídeo vai ter um monte de hater, mas eu me recuso a tratar esse tema como tabu simplesmente porque as pessoas enxergam a família como algo sagrado. Gente, não existe isso. Relações tóxicas, seja no ambiente de trabalho, entre amigos, casais ou no âmbito familiar, causam inúmeros prejuízos que podem se estender durante toda a vida da pessoa e acabam até repercutindo nas suas relações com outras pessoas. Eu não preciso nem dizer que o resultado disso é uma sociedade doente, né? Uma boa opção para evitar isso é aprender a identificar os sinais de relacionamentos parentais tóxicos e abusivos. Então eu vou dar alguns exemplos para vocês. Atenção! Pais tóxicos, bem disfarçados de pais preocupados. Pais que constantemente te sufocam, limitam sua liberdade sem nenhuma razão aparente, que fazem chantagem para te controlar, que fazem você se sentir mal por ter uma opinião contrária, que não aceitam sua individualidade, te xingam, te humilham, te ridicularizam. Pais que te ameaçam, que querem te educar usando medo, que dão sempre punições e nunca dialogam. Pais que diminuem suas conquistas e não te ajudam nas dificuldades, que não te valorizam. Pais que sempre te criticam, mas nunca são críticas construtivas. Pais que não te deixam ter amigos, que te agridem fisicamente. Gente, agressão física é abusivo. Não importa o motivo, está errado. Pais que querem escolher sua profissão e que não aceitam os caminhos que você escolheu para sua vida, mesmo depois de adulto. Esses pais estão exercendo a maternidade ou paternidade de forma negligente e perigosa. Em todo relacionamento deve haver limites e eles precisam estar claros e ser respeitados. Se você identificou que um ou mais desses sinais acontecem entre você e seus parentes, cuidado! Provavelmente você possui laços familiares tóxicos. Há ainda alguns outros sintomas que podem te ajudar a perceber se você está ou não em uma convivência tóxica. Repare se esses parentes estão afetando negativamente no seu dia a dia. Por exemplo, você está tendo um dia super feliz, tudo tranquilo, e aí só o fato de encontrar um desses familiares ou de saber que vai encontrá-lo já estraga sua vibe, sua vibe vai lá pra baixo, você fica mal. Se essa pessoa desestabiliza seu psicológico, drena sua energia e desgasta seu emocional, é um péssimo sinal. Se você sente que a sua personalidade se apaga ao lado de algum parente, se sente insuficiente e exausto emocionalmente quando está perto dele, se sente que só será amado se fizer todas as vontades dos seus pais, isso não está certo. Eu te garanto, não é assim que deve ser. Um filho deve ser criado pro mundo, pra fazer as melhores escolhas e não as escolhas dos seus pais. Sempre que a relação tóxica se encontra dentro da instituição familiar, é mais complicado de detectar. Simplesmente porque é uma realidade que a gente vive desde o nascimento. Então, é um relacionamento que a gente vê como modelo, sabe? Como o certo, o normal. Mas se a gente observar com calma, é possível perceber e contornar a situação. Eu já adianto que não é fácil se libertar, mas é extremamente necessário e extremamente revigorante. Às vezes temos que nos tornar um pouco egoístas, sabe? Valorizar em primeiro lugar a nossa paz e sanidade. Proteger nossa saúde. Lembre-se de que você deve se amar primeiro. E a partir daí, escolher pra sua vida quais são as relações que merecem estar nela, que te fazem bem, que te agregam alguma coisa, e que fazem você ser a melhor versão de você mesmo. Sua vida pode ser muito melhor se você se afastar de tudo que te faz mal, ainda que sejam seus pais. Mas calma, porque há várias formas de lidar com essa questão, e excluir a pessoa da sua vida totalmente é apenas a forma mais extrema delas. Se você for menor de idade, peça pra seus pais te levarem na terapia ou algo do tipo. Você não precisa falar inicialmente o motivo exato, caso ache que isso vai fazer eles não te levarem. Mas quando você estiver lá com psicólogo ou psicóloga, vocês vão poder traçar estratégias pra lidar com essa questão. Se você já é adulto e tem sua independência, procure ir diminuindo o contato com esse familiar, até o número de vezes que você acredite ser saudável. Algumas pessoas funcionam muito melhor quando se encontram ou se falam em uma frequência menor. É o famoso manter uma distância saudável. Independente da sua idade, procure entender também como você alimenta esse comportamento negativo da outra pessoa. Você tem atitudes autodestrutivas apenas pra agradar os outros? Você já tentou impor limites? Conversar abertamente sobre o que pensa e sente da relação? Nem sempre as pessoas são tóxicas por mal. Às vezes elas simplesmente não percebem o comportamento que estão tendo. Então uma simples conversa pode resolver tudo. Outra sugestão é procurar apoio com pessoas que você confia, como amigos, outros familiares, enfim. Pra trocar uma ideia sobre a situação e pra te ajudar a definir estratégias de ação. Se nada disso funcionar, é preciso decidir se vale mesmo a pena continuar essa relação. Cortar esses laços vai te proporcionar liberdade, independência e muitas vezes é o único meio de alcançar o equilíbrio emocional. E se chegar a um nível extremo, no qual medidas legais precisem ser tomadas, denuncie, recorra à justiça. Eu quero deixar claro que todo relacionamento tem nuances. Tem dia que a gente tá bem e trata todo mundo bem, tem dia que a gente tá mal e acaba descontando no outro. Cabe a gente conseguir analisar e avaliar se esse momento tóxico, esse momento ruim, é uma exceção ou a regra. Caso seja exceção, dê uma segunda chance à relação. Todos nós somos humanos, cometemos falhas durante a vida inteira e todos nós, sem exceção, estamos passíveis a agir de forma tóxica e ou abusiva em algum momento da vida. Eu quero frisar também que independente da sua família ser incrível ou não, a vida de vocês não vai ser só arco-íris e unicórnios e nunca vai ter nenhum conflito e vocês vão concordar em tudo. Óbvio que não, né? E ainda bem, mas os conflitos, os problemas, devem ser sempre resolvidos de forma saudável, com conversa e não com agressão, chantagem e abuso de poder. Fuja dessa relação. Felizmente, e para outras pessoas, infelizmente, muito do que a gente leva para todas as relações da nossa vida vem do que a gente tirou da relação que a gente tinha em casa, com as pessoas que nos criaram, que conviveram com a gente no dia a dia. Então, se você percebe que tem pais tóxicos ou abusivos, preste atenção se não está produzindo isso nas suas outras relações, ainda que não seja na mesma proporção. Se você entende a origem do comportamento abusivo, fica mais fácil encontrar mecanismos para reverter essa situação. Lembre-se que um bom relacionamento te traz paz e que você não merece nada menos do que a felicidade. Bom, censuradas, essa foi a dica de hoje. Espero que tenha ajudado de alguma forma. Seria muito legal se vocês pudessem compartilhar com seus amigos, nas redes sociais, no WhatsApp, nos grupos de WhatsApp. Assim, a gente vai poder alcançar muito mais gente que talvez esteja passando por essa situação e precise de algumas dicas. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, porque toda semana eu trago muitas dicas legais, ok? Se quiser conhecer o meu outro canal, ele vai aparecer bem aqui no meio da tela com a minha foto assim que terminar esse vídeo. E ele se chama Vic Fequine Atriz. E se você quiser ficar mais pertinho de mim, é só me seguir no Instagram que tá aqui na tela, tá bom? Antes de ir embora, deixe seu like aqui nesse vídeo e me conta nos comentários se você tem algum parente tóxico e como você lida com isso. Vai que você tem uma estratégia diferente que dá certo, né? É isso, um beijo e até sexta-feira. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho